Música Representantes do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia estiveram conhecendo o sistema de gestão de pessoal do TCM de Goiás O sistema existe há 23 anos, mas em 2011 foi implantado o Portal do Servidor que tem mais de 128 mil documentos digitalizados Folha de pagamento com cadastro, tabela de proventos e descontos foi apresentada 62% dos funcionários do tribunal são efetivos O TCM tem investido em gestão de pessoal e promovido troca de experiência com outros estados Tem sido uma agradável surpresa ouvir dos colegas as experiências, a evolução os resultados concretos que eles já conseguiram obter com a implantação de uma solução tecnológica que permita realmente racionalizar recursos humanos um alto desempenho das equipes Então assim, foi muito bom estar aqui, está sendo muito produtivo para a gente A gente espera levar para a nossa realidade, para o nosso órgão, essas experiências, os aprendizados A gente pode colher experiência dos outros tribunais, percalços já enfrentados A gente pode gerar uma economia de tempo, celeridade no nosso processo, no nosso trabalho a partir de agregar a expertise dos outros tribunais É fundamental para que o tribunal cresça e para que os outros tribunais também cresçam Essa área de gestão de pessoas é extremamente importante para os órgãos Então a gente precisa ter um sistema que nos dê suporte decisório para que os tribunais possam ter a melhor decisão na área de gestão de pessoas TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade